Sentir dor é vital para uma boa manutenção da saúde, não é mesmo? É através dela que você sabe que tem algo de errado acontecendo com seu corpo, o que te faz buscar um tratamento ou uma ajuda adequada. A Associação Internacional para o Estudo da Dor realizou uma medida para compreender quais são as dores mais fortes que nós conseguimos sentir. Com base em uma escala de dor, cientistas pediram para diversos pacientes que atribuíssem uma nota à dor que eles estavam sentindo, de 0 a 10, onde 0 seria a dor bastante irrisória e 10 seria a pior dor que já sentiram na vida. Desse modo foram selecionadas as dores que receberam nota entre 9 e 10 pelos pacientes. A sensação dessa dor seria pior até mesmo que um corte profundo ou o contato com ácido na pele. A lombalgia acontece quando uma pessoa tem dor na região lombar, ou seja, na região mais baixa das costas, perto da bacia. É também conhecida como dor nas costas, dor nos rins ou dor nos quadros. A dor pode ter diferentes causas, dos mais simples aos mais complexos. A forma aguda dessa dor é tão forte que os pacientes vivenciam uma sensação de paralisação. Essa dor súbita costuma ser causada por uma ruptura ou lesão de hernia de disco, ou então por um movimento muito brusco. Uma pequena cápsula de suplemento nutricional pode ajudar o corpo a manter as articulações saudáveis? Pesquisas revelam que o ingrediente patenteado auxilia no movimento das articulações, promovendo maior conforto. Consiste em colágeno não desnaturado tipo 2. Esta forma exclusiva de colágeno envia mensagens às articulações do organismo para limpar qualquer tecido articular desgastado. Isso permite que um novo tecido articular chamado cartilagem seja criado, melhorando assim a movimentação e o conforto da articulação. Tão eficaz que você só precisa de uma pequena quantidade dessa forma não desnaturada do colágeno tipo 2 uma vez ao dia para auxiliar a saúde das articulações. Oferece uma alternativa em uma pequena cápsula uma vez ao dia, em relação às grandes cápsulas de glucosamina que precisam ser administradas de duas a três vezes ao dia. É uma pequena dose que funciona.